Música Na manhã desta sexta-feira, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, realizou uma ação de demolição de um quiosque, as margens da BR-407, na cidade de Paulistana. Música De acordo com o engenheiro Elvon Marcon, chefe do órgão, a edificação estava irregular na faixa de domínio federal e já havia uma ordem judicial para demolir o imóvel. Ainda segundo o engenheiro, outros estabelecimentos como Lava Jatos e quiosques localizados na cidade de Paulistana que foram edificados de forma irregular na cidade serão demolidos. Música 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 Música